Começo com você, Mauro César Pereira. Salve, salve, Tironi, companheiros. Me parece que a presidência do Palmeiras não tem uma exata noção sobre quem, de fato, salvou o Palmeiras do buraco. Bom ponto, a gente vai falar sobre isso. Arnaldo Ribeiro, a sua manchete. Muito bem, meu caro Luiz Rosa. Eu vou nessa linha também do que parece que o futebol foi inventado após a gestão da presidente Leila Pereira. Uma entrevista onde ela atira para todo lado e não dá explicações do porquê o time foi essa draga, vamos dizer assim, pegando pesado ao longo dessa temporada. Acho que é importante voltar um pouco no tempo. O Palmeiras, na realidade, ele viveu uma fase muito difícil e quem foi o mecenas do Palmeiras, que ajudou o Palmeiras, foi Paulo Nobre, que emprestou dinheiro a juros muito generosos, que o Palmeiras depois pagou. Então, o Paulo Nobre foi uma espécie de mecenas. Tem gente que não aceita, mas é. O mecenas é aquele que ajuda numa situação como essa. Emprestou dinheiro de uma maneira muito generosa. E, além disso, ele colocou profissionais em pontos estratégicos do clube. Ele reestruturou o clube. Ele não deu o peixe, diriam os antigos. Ele ensinou a pescar. Ele colocou o Palmeiras nos trilhos. Esse processo, em 2014, custou quase um rebaixamento. É verdade. O Palmeiras não tinha jogadores tão bons. Ricardo Gareca, que até é um bom técnico, mostrou isso depois na seleção peruana, que ele conseguiu levar a Copa do Mundo. Contratavam jogadores até aqui na América do Sul, que eram mais baratos, mais acessíveis. Não havia dinheiro para fazer grandes investimentos. E o time quase caiu. Não foi rebaixado por um tris. Foi até dos times que escaparam de rebaixamentos, que até hoje é o que escapou com a menor pontuação, os 40 pontos, algo assim. Mas, enfim, não caiu. Não caiu, o ponto final sobreviveu. Em 2015, começa o ciclo de vitórias com a Copa do Brasil. E é em 2015 que entra a Crefisa. Mas, inicialmente, com um patrocínio menor, que cresce no transcorrer do tempo, depois já na gestão de Maurício Gagliotti. Mas, se você pegar os números do Palmeiras, o faturamento, a Crefisa não representa, no caso, as empresas da Leila Pereira, não representam metade ou mais do faturamento, não. É um percentual bem menor. E, bom, mais longe, se ela deixa o Palmeiras, deixa patrocinar, o clube tem potencial de sobra para buscar diferentes patrocinadores que vão conseguir, que vão significar o montante. Se não igual, muito próximo, de repente, até maior, dependendo da capacidade de negociação de quem estiver à frente do departamento de marketing, da parte comercial do Palmeiras. Porque o clube tem muita torcida, é vitorioso, está no mercado mais importante do Brasil, é uma marca poderosa. Então, o Palmeiras tem todas as condições de sem a Leila conseguir também bons patrocinadores. A parceria é boa para os dois, mas se amanhã sai a Crefisa, o Palmeiras não vai ficar com o Pires na mão. Ele vai arrumar outros patrocinadores que empresas interessadas em patrocinar a camisa do clube certamente existirão. Então, assim, eu acho que é uma visão um pouco, no meu entendimento, um pouco distorcida da realidade. Até porque, repito, os balanços do Palmeiras não mostram essa dependência. O clube fatura com o sócio-torcedor, com a bilheteria, bilheteria que vem de um acordo que é maravilhoso, é o melhor acordo já feito para o clube brasileiro, construir um estádio para o Palmeiras, mas dois prédios, um de quadras e um na sede, e o Palmeiras não botou nenhum centavo. Isso foi feito até antes do Paulo Nome, foi na época do Arnaldo Tironi ainda, né? Não, aliás, avançou durante a gestão dele, mas o Beluso foi quem costurou, não foi isso? Se eu não estiver enganado. Isso. Então, vem lá de trás, vem lá do Beluso, vem lá de trás. O acordo é fantástico, quem que não quer? É o que eu falo sempre, você tem uma casa que está arrumadinha, mas é uma casa antiga. Eu vou fazer uma nova. Você mora nela, não paga nada. Mas, de vez em quando, num feriado, eu vou alugar a sua casa no Airbnb. Eu te coloco num flat bacana aqui, pertinho, e depois de 30 anos, no caso, 30 anos, ou quantos anos for, a casa vai ser só sua. Foi mais ou menos esse o acordo. Quando tem um show, o Palmeiras tem que sair, mas algumas vezes no ano. E quando tinha o Pacaembu ainda, o Palmeiras se deslocava a pouquíssimos quilômetros, jogava no Pacaembu, que era um estádio fantástico, e com tudo pago pelo parceiro, pelo sócio, digamos assim, na propriedade do estádio, e ainda fatura uma parcela do que é arrecadado nos espetáculos musicais, nos eventos que acontecem no estádio. Então, o Pacaembu não foi feito na gestão dela. Foi feito antes. Então, esse estádio gera receita para o clube, sócio-torcedor, venda de jogadores, que é um trabalho de base que não começou na gestão dela, vem lá de trás também, de muito tempo. O Palmeiras não revelava ninguém. Hoje revela caras como o Henrique, como o Danilo, muito bem vendidos. Então, o Palmeiras tem o dinheiro da televisão, claro que tem um valor muito grande, que é um dos clubes de maior torcida no Brasil. Então, o Palmeiras não depende de uma pessoa. Ele precisou muito de ajuda de alguém para sair do buraco. Isso aí é inegável. E esse alguém chama-se Paulo Nobre. Esse é o meu entendimento. E acho que é o entendimento de todo palmeirense, com o mínimo de bom senso. Opa. 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 Legenda Adriana Zanotto